Olá, meus queridos e amados amigos e amigas do canal Natânia Almeida, o canal que mais cresce com vocês. Hoje estamos aqui na praça 1º de agosto da cidade de Uruguretama, a cidade de Encantos Mil, que está no coração do Brasil. Hoje estamos nos oportunizando a apreciar e conhecer um pouco desta praça. Aqui é possível apreciar a beleza das flores, das plantas, o ar, o sol e tudo ao nosso redor e poder agradecer a Deus por tudo. Essa pequena praça que é palco para grandes acontecimentos, torna-se possível observar que a praça é rodeada por estradas e por isso devemos tomar bastante cuidado ao atravessá-las. Isso para evitarmos acidentes. Observando a praça por todos os ângulos, torna-se possível apreciar a beleza de todas as flores, de todas as plantas e a vivacidade que elas nos transmitem. São as árvores, as flores, que deixam o ambiente muito mais ornamentado e agradável para todos. O sol que desde muito cedo já raiou e do alto proporciona essa claridade fantástica. E para deixar a ocasião do momento muito mais agradável, o vento toma de conta de todo esse espaço, deixando-o muito mais suável. Dessa forma, torna-se possível conciliar as duas coisas. Ou seja, tomar um bom banho de sol e refrescar-se com o vento que invadiu todo esse espaço e estar refrescando tudo. Apesar dessa praça não ser uma das mais belas da cidade, mas todos os anos ela torna-se cenário para uma celebração muito importante, que é o aniversário do município. Além da celebração do aniversário do município, essa pequena praça ainda passa-se palco para a celebração de cultos, de textos. Muitas pessoas usam esse espaço para venderem comidas à noite, conversarem, contarem histórias, chavecarem e muitos meninos fazem uso desse pequeno espaço para jogarem aquele famoso futebol. Como vocês podem observar, a praça é pequena, mas é cenário para grandes acontecimentos. Você que ainda não é inscrito no canal Nathanael Almeida, inscreva-se, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e vamos juntos escrever essa história de sucesso. Canal Nathanael Almeida e você, é sucesso pra valer. Aonde vocês estiverem, nós estaremos ligados em vocês. Muito obrigado a todos que assistem o canal Nathanael Almeida e juntos fazem com que esse canal seja o canal que mais cresce com vocês. Muito obrigado, Senhor, por toda a Tua luz, por todo o Teu amor, por dar-nos discernimento, por iluminar os nossos passos e nos ajudar a seguir o caminho correto. Muito obrigado, Senhor, por tudo.